E aí Deixa eu ver aqui se voltou a live Nossa que estranho mano Logo agora Tu caiu antes inclusive Naquela hora que eu te avisei tu tinha caído Agora tá ao vivo Agora eu consegui voltar É vocês não conseguiram ver a última luta gente Então eu acho que caiu quando tava Quando tava 2 né O Cid você lembra? Deixa eu tirar aqui Como? Você lembra que round Que luta que caiu quando Que tava né Na quarta Na quarta Tu caiu do saguão e passou tipo 4 minutos tu caiu do Do saguão aqui depois da live Ah tá tava na Entendi Sim Pra confirmar com vocês Telespectadores É O desafio de hoje né Foi finalizado com a vitória do Littoral Fighters Em cima do Poseidon Arena De Com placar de 3 a 2 pro Littoral Fighters Parabéns a todos que participaram né GG a todos Estão jogando muito bem E Realmente O A júri Rushdown do Glutokiller Está muito difícil cara Parabéns pela Em como está jogando Parabéns ao Beto também Que a gente sabe que ele é um dos Mais fortes do Poseidon E Parabéns a todos que participaram do evento Obrigado a Littoral Fighters A Poseidon Pela oportunidade de estar aqui né Com vocês E estamos juntos sempre Quando precisar Estou aqui Está ótimo Cid Obrigado aí Pela Pela Participação Eu estava vendo aqui Parece que caiu na Na primeira luta na verdade Teve a primeira Aí depois caiu Só que o engraçado Cid Que aqui pra mim Não aparecia que tinha caído A transmissão estava rolando O tempo da live Rolando normal No BS Pois Mas pra mim Caiu só depois de ter caído no sagão Caiu no sagão Dois ou três minutos Caiu no Na live Naquela hora que eu te avisei Aí eles foram a última né Aí não rolou Sim sim Mas Bom gente É A gente não queria que acontecesse isso né Mas É Ficou A FT em 5 a 0 né Pro 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 Guto Killer O Cid já fez as suas considerações aí Quero agradecer muito o pessoal Da Poseidon Arena né Que veio até aqui jogar hoje né Ficou 3 a 2 pra Litoral Fighters no final Mas Todo mundo sai ganhando com isso né Porque foi um aprendizado pra todo mundo E aí Cid Faz um balanço aí do final das lutas Que 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 você achou de todas aí Enquanto eu vou pedir áudio aqui pros jogadores Cara eu achei que a O pessoal tá mandando muito bem né cara A gente tá no início do jogo E tal Tem muitos que tão Com dificuldade de Drive Impact Usar a mecânica do jogo né Drive Impact O Parry Mas Todos É Como é O Principal do jogo O Neutron né Tá alimentando bastante E de forma positiva Esse Mind Game Que todos tão Tão Farmando aí E tendo Durante os jogos É muito legal ver a galera assim Nessa hype Ver a FGC mais unida Fazendo eventos Tando todo mundo junto Isso só faz Fazer com que a gente Queira fazer mais eventos E queira participar mais Dessa comunidade tão maravilhosa Que é a FGC né cara Com certeza Ó Eu vou Antes da gente fechar Eu vou tentar ver Os replays dos jogadores aqui E aí a gente consegue passar as lutas Eu tô tentando ver Se eu consigo Pela própria sala Pois é E isso daí Foi praticamente Um comeback né Nas partidas Porque o Poseidon Começou avassalador 2x0 E depois levou 3 em seguida Do De Trollfights Ok É Eu não sei se aqui Pela sala Dá pra ver Ou se eu tenho que sair fora Tentando ver Perfil do lutador É Eu acho Eu acho que tem que sair da sala Eu vou sair da sala aqui Rapidinho E aí vou tentar ver Pelo Pelo perfil do pessoal E agora Da CFN Bora Guto 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 Bora aproveitar que o Dani saiu aqui Uma luta É rapaziada Quer jogar hein Que histórico Bom Agora sim Dá pra ver os replays gente Isso Pode mandar a última luta aí Pra galera né É só colocar no Na CFN do Guto Kille Ou do Beto Aí vai lá em replays E ver a última luta Do Sagon É Eu vou colocar aqui Eu vou colocar a partir da segunda gente Porque pelo que eu vi Na outra live Pelo que eu vi na outra live Ficou a Parece que a segunda Pelo menos aqui na Twitch também Só pegou a primeira né Então Eu vou Vou colocar aqui As três últimas lutas então Dani Deixa eu ver se dá pra ver Dá Dá pra ver de uma a uma Aí coloca A terceira lá de baixo Depois a segunda E a primeira E a última de cima E a última de cima Exibir Tô vendo Vou ver Ah tá Você tem que adicionar a lista de replay Pra depois ver É isso Isso Adiciona o replay Aí depois tu vai lá Pra poder assistir Ele lá e assistir Ah Excelente Então Vamos voltar aqui Gente Vou dar uma saidina aqui Dani eu vou te abandonar agora Fico grato por Por esse evento e pela participação também Oportunidade É que eu vou ter que ir numa outra guerra ali Ainda jogo Ragnarok e eu vou ter que ir pra uma guerra do império ali Tranquilo meu velho vai lá pra Vai lá pra mitologia nórdica Eu prefiro a grega Mas pode ir pra nórdica E é isso É bom né É bom né Gostava Também também é bom Tá bom Um grande abraço a todos Grande abraço a todos Até a próxima gente Abração Muito obrigado Evicid pela participação E todo mundo da Poseidon Arena Eu vou passar aqui as lutas Do Do Guto com o Beto A partir da segunda Primeiro Pra vocês verem E a gente dá uma comentada também galera Quebra Não sei onde ir Uma honra De ser mostrado Primeiro Primeiro Vem 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 É, ele tá naquela tela cheia. É, dá pra ver, galera, o nível de conversão do Guto é impressionante, hein? Conseguiu botar o Beto no canto e não tirar mais. Jogando muito com a Jura. Fale! Conseguiu o Grab, bem a pressão. Fez o Drive Pack e passou muito bem do Command Grab. Então, esse daí, só lembrando, foi o 2x0. Vou até botar aqui no placar. Foi o 2x0, né, do Guto. Deixa eu ir aqui pro próximo replay. É, vamos pro terceiro replay agora. Esse aqui eu vou narrar, viu, galera. Então é isso. Juri e JP, match que rolou muito hoje, né, no 5x5 com a Conceidão Arena. Teve aí bastante zone do Beto, né, com o teleporte agora. Vai fazendo zone também. A Juri pega na conversão boa agora o Guto. Consegue aproximar e fazer o Grab. Teve, teve a rasteira do JP. E os dois tentando o If Punish. Agora pulou bem o Guto. Vem pra conversão. Vai pro combo forte. Espera, não teve antiaéreo. Mas tem o If Punish depois. Ele tenta o shimmy. Sempre tentando pegar em baixa. Push back com plus. Cross up agora. Pegou muito bem o Drive Impact do Beto. Deve pulo neutro. E consegue a giratória da Juri pra finalizar o primeiro round. O Guto Killer. Juri sempre com conversões boas, né, garantindo um bom dano. Vem agora a resposta do JP. Com a conversão. Tentando fazer os seus setups. A Juri sai com o Dive Kick e vem com o antiaéreo depois. Já vai meter o nível 3 pra garantir um excelente dano com o Guto Killer. Meteu na parede. Vem pra mais conversão e é isso. 3x0. Essa foi a terceira vitória do Guto Killer. Vou passar aqui a quarta luta agora. É o Alcoli aqui comentando, né. Guto Rushdown. Speed Run. Também o Save Cat comentando aí. Realmente. Juri fortíssima, gente. Fortíssima. Com muita pressão. Então é isso. Quarta luta na tela. Vem o antiaéreo do JP e começa tentando forçar o Zonin. Bota espinho atrás do espinho em cima da Juri. Ele agora... O Guto tenta pular. Conseguiu o pulo quase e veio o Spunny. Antiaéreo bem feito agora. Tem o Cross Up. Tentou o Command Grab. Leu muito bem o Guto. Vai pra conversão. Teve reset. Vai pro nível 1. Consegue um dano sensacional. Teve pulo neutro. JP com o antiaéreo bacana. Põe agora no Zonin. Ele pegou duas vezes ali com o Furra. Pulou agora a Dive Kick muito bem pra usar de anti-Zonin. E com isso finaliza o primeiro round. O Guto honrando o Nick, né. Botando o Killer em cima do Beto. Matando muito bem. Esse é o jogo de full screen do JP. Acabou não entrando o antiaéreo agora. Teve o overhead. Aproximar ali a Juri. É, pegou embaixo bem agora. Vai pra conversão. Consegue o Grab depois. Pega no Plus. Pulou neutro. Consegue uma ótima punição. Tá aguardando ali o nível 1. Olha o Drive Impact. Tá na parede com dor de cabeça. Vem o nível 1. Ainda tá vivo o Beto. Ele levanta no nível 2. Mais o Guto. Pra variar. Não deixando o Beto respirar, gente. Até rirou. É, vamos agora pro quinto. E último replay, gente. Nenhum. 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 Tem que apoiar. Você... Você não for a resposta? É, nessa gente. O... Beto pegou a Kimberly, né? É, pra mudar um pouco o jogo, né? A Kimberly... Assim como a Juri, né? Boneca de muita pressão. Já pegou ali embaixo. Vai pra conversão. Enfeita ali pro Drive Rush. Olha o Drive Impact do Guto. Ele tava usando bem pouco. Usou agora. Tá no Burnout o Beto. Levantou no nível 1. Transcelou a corrida. Vem o Drive Impact também do Guto. Aproxima pro Drive Kick. O Beto pula neutro. Tenta pegar um e Punish. Teve o Tech agora. Tenta aproximar com o Teleport. Vem agora a pressão do Beto tentando o Chime. Pulou. Pegou muito bem o Drive Impact. Agora vai pra conversão no nível 1. O Beto ainda tem as barras de Drive. Ele aproxima com o Teleport. Vem a aproximação. Bem com a Kimberly. Levanta no nível 1. Acabou tomando o Beto. Deve trade com a bumbinha. Pega de novo na convenção. E agora com isso entra em match point. O Guto Kier. Olha só a reação com o Drive Impact. Muito bem do Guto. Vai convertendo. Levando a Kimberly pro canto. Tem mais anti-aéreo. Olha. Gastou as duas barras de Drive. Fazendo o setup. Olha só o anti-aéreo pra pegar o Drive Impact. E com um abraço. Ele dá tchau. 5x0. Uma júri de altíssimo nível. Foi assim que o Guto Kier. Finalizou. A FT de hoje. Bom galera. Vou passar aqui os áudios. Dos nossos amigos. Galera. Primeiro aqui o áudio do Beto. Valeu. Valeu. Boa noite galera. Boa noite a todos da live aí. Cara. Eu fiquei em choque. O cara é ruxador demais. Tá doido mano. Não tinha nem tempo de pensar. É como ele falou aí. Acho que ele tava mais concentrado também. Eu fico nervoso. Quando é sob pressão assim. Deixaram a vitória aí nas minhas mãos. Mas é isso aí. Parabéns. Jogou demais. Demais mesmo. E é como ele falou aí. Já pediu uns treinos. Preciso treinar muito. Esse estilo de jogo que ele tem. Que é esses ruxador né. Tem muita dificuldade. Quando é quem joga nesse estilo. Mas valeu aí pela luta. Parabéns cara. Pela vitória aí. É. Esse foi o Beto gente. Agora vou botar também o Guto Killer. Salve galera. Boa noite. Mano. Não sei o que houve. JP é um boneco muito difícil pra mim. Eu costumo ter um pouco de dificuldade contra o JP. Mas sei lá cara. A concentração que eu tava aqui. Tanto que eu fiquei sabendo que a live caiu. Tava 2 a 0. Fiquei sabendo que tava 4 a 0 já. E GG cara. O Beto. Já tá pedindo já pra treinar comigo aí. Pra aprender a match. Então é isso cara. Valeu aí. Galera do Poseidon aí também. No qual já fiz parte inclusive né. Do dojo lá no Street Fighter 5. Por algum tempo. É isso aí. Valeu aí galera pelo convite aí. GG. A gente que agradece Beto pela participação sua. E também do Guto Killer né. Então gente. Só vou repassar aqui pra vocês verem né. Essas foram as lutas que tivemos hoje né. O Guto Killer vencendo o Beto né. Na última. O Belmont vencendo também o JC. O Save Cat vencendo o Darth RND. O Yaeli também o Aloni Sanz BR vencendo o Jagan. E o Vitor MD batendo o Kira. Galera. Antes da gente finalizar aqui. Quero agradecer muito pela participação de vocês hoje. Agradecer o pessoal da Poseidon Arena. Por mais esse 5 vs 5. Todo mundo que apareceu aqui no chat. Quem compartilhou. Quem mandou mensagem. Quem se inscreveu também. Quem seguiu o canal aqui da Litoral. Na Twitch. Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar até a programação aqui. Aí. Vocês verem ó. Aqui domingo tem mais. Domingo tem mais né. Aqui no canal. Tem mais live. Então fiquem ligados. Então eu quero agradecer bastante. Antes da gente encerrar galera. Eu vou deixar mais um aviso aqui pro Comitê Arena né. Evento que vai acontecer em agosto né. 26 e 27 de agosto lá na Liberdade São Paulo né. Já falei bastante sobre o... Os campeonatos que vão ter lá né. A gente vai deixar um videozinho pra finalizar aqui. Mas é isso. Pessoal já pediu revanche. Então por mim. A revanche já tá garantida. A gente só marcar. Só ver aí a data. Com o pessoal da Poseidon. E vamos nessa. Então galera. Fiquem ligados no Comitê Arena. Deem uma passada também nas redes. Da Comitê Games. Da Litoral Fighters. Instagram. Twitch. Twitter. É. TikTok a gente também tem. Então passem mesmo. É isso gente. Vou deixar um comercial aqui. Da Comitê Arena pra finalizar. E mais uma vez. Quero agradecer vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. E sigam jogando Street 6 galera. Have you been to Hollywood? Time to play. E sigam jogando Street 6 galera. E sigam jogando Street 6 galera. E sigam jogando Street 6 galera. Reset. Deadly Uppercut. Take 2. Action. Transcrição e Legendas Pedro Negri